Magneto e Complexo de Realengo, os dois chegando, dois parceiros aí. Olha o refrão da Magneto aí, presente 2022. Magneto arrebentando! Olha aí, Magneto! Não adianta reclamar, não é desenrolar, porque chegou no beca-noite, olha lá! Aí, arrebentou Magneto, presente o Matel General em 2022. Não adianta reclamar, não adianta reclamar, não adianta reclamar.